Em 1980, nascia o Gol, com a missão duríssima de substituir o Fusca no coração dos brasileiros. Em pouco tempo, o Gol se tornou o carro mais querido e mais vendido do país. Mas o caso de amor do Gol com os brasileiros estava apenas começando. Porque em 94, nascia a segunda geração do Gol, que bateu recordes e fez o Gol superar a marca dos 3 milhões de veículos produzidos. Um sucesso que dificilmente será superado por outro carro. Principalmente porque a Volkswagen acaba de lançar uma nova geração do Gol. Novo Gol, a geração 3 do carro mais querido do país.